Isso é inaceitável! Você desonrou a nossa família, filho. Vai embora daqui. Você está banido do nosso castelo. Você desonrou o seu pai quando falou que não queria ser o rei. Então vai embora e nunca mais volte aqui, lupo do gelo. Ah, por mim? Eu não queria ficar nesse castelo velho mesmo, nem queria ser rei. Ele achou que me fez um mal, filho. Ele me fez foi um bem. É sim. Meu pai, acho que eu vou sofrer, filho. Quem vai mexer comigo? Eu não tenho medo de ninguém e nada pode me acontecer. Cara, pra que eu fui falar, velho? Pra que eu fui falar? Eu falei que estava bom até demais, cara. Oi, socorro. Pra onde que eu vou? Opa, o que é isso aqui? Vou fugir por aqui, uma caverna? Ai, não, mano. Que lugar é esse, velho? Meu Deus. E agora como é que eu vou subir? Mas é burro. É, mano. O lugar é sinistro. Não tem volta, não. Ou eu desço ou morro aqui. Eu vou ter que descer. Porque não tem como subir mais, né? Fazer o quê? Ai, nossa, mano. Acabei me ferindo muito. Mas vamos descer por aqui. Ai, 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 ai. Meu, praga de pai pega mesmo, cara. Ele falou que eu ia me arrepender. E já estou me arrependendo. Ai. Ai. Nossa, velho. Se não fosse a árvore aqui agora, eu teria me estabacado todinho no chão. Mano, que lugar mais tenebroso. E agora, como é que eu vou passar aqui? Ah, eu sou um lobo. Eu consigo pular de qualquer lugar, filho. Haha. Olha aí, ó. Eu mesmo tinha duvidado de mim. Agora, olha aí, ó. Quer ver, ó. Vou pular, ó. Hi, hi. Eu pulo até de olho fechado se quiser, filho. Aqui nada me derruba, ó. Haha. Ih, hu. Que é isso, meu filho? Calma. E morreu. Continua a música, terrorizante. Agora, lasco. Mano, eu tenho que passar por ali, velho. Tem um espinossauro gigantesco aqui na frente, mágico. Eu não tenho outro lugar pra passar. Tem que ser por aqui. Custe o que custar, velho. Meu Deus do céu. Eu vou tentar passar. Não tem jeito. Vou pular em cima e eu vou tentar passar por aqui, ó. Sem que ele me veja. Isso sempre dá certo, mano. Tenho certeza que eu vou dar certo. Eu sou mais esperto do que esse espinossauro. Eu não vou deixar ele me abater por nada, velho. Não vou mesmo. Olha lá ele, ó. Vou passar devagarinho aqui. Tenho certeza que ele não vai vir atrás. Eu sou mais rápido do que ele. Se ele vier... E aí, espinão, fica quietinho aí, mano. Deixa eu passar. Cara, aquele é um ovo? Aquele ovo não é de espinossauro. Eu preciso pegar, mano. Eu não posso deixar um ovinho por aqui pra trás, cara. Não posso. Vou pegar. Isso. Pega, 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 pega. Isso. Vou conseguir sair daqui. Ai, ai, ai. Não, mano. Eu vim logo pro lado errado, meu Deus do céu. Calma, calma. Ah, que agora você não me pega não, filhão. Opa. Calma aí, espinão. Calma aí. Aqui ele não sobe, não. Ai. Nossa, ele sobe, ele sobe, ele sobe. Ai, não, mano. Socorro, socorro. Pula, pula, pula. Meu Deus do céu. Ai, não, 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 não. Ele é mais rápido do que eu. Não. Nossa. Eu não acredito. Fude. Não, caga agora não, mano. Para de cagar uma hora dessa. Que isso? Eu consegui. Ai, eu consegui ganhar tempo. Meu Deus do céu. Cara, eu consegui liberar o poder de gelo do meu pai. Olha, até as minhas dores passaram, mano. Uhul. Até que enfim. Achei uma saída desse local subterrâneo, mano. Mas, eu, hein. Eu não voltei pro lugar que eu tava, não, cara. Onde que eu tô? Que lugar diferente. Parece que eu vim parar em um outro lugar, cara. E um outro mundo. Olha pra isso. Meu Deus do céu. Como eu vou voltar pra casa dos meus pais? É, apesar que meu pai me botou pra fora, né. Como é que eu vou voltar pra casa deles, cara? Ai, meu Deus do céu. Agora que o local é diferente, é. Mas, deve ser tranquilo. Pelo menos eu tô bem mais poderoso agora com meus espinhos de gelo. Consegui dominar minha técnica. Na verdade, pera aí. Eu acho que eu não vou ficar usando minha técnica à toa, né. Então, vamos descongelar. Descongelar. Aê. Haha, cara. Agora sim, consegui dominar minha técnica perfeitamente. Oxi. O que que é isso? O que é isso, mano? Sumiu? Eu, hein. Ai, o que tá acontecendo comigo? De novo, não. Oxi. Como assim? A minha coloração mudou. Eu acho que eu evoluí mais uma vez, cara. E toda vez que acontece isso, meu poder de espinhos aparece. Olha pra isso. Eu estou... Eu acho que eu tô mais forte. Tô me sentindo mais forte, cara. Deixa eu ver. E aí, Diplodoco? Eu tô afim de fazer o rango, mano. Não, não vou matar o Diplodoco, não. Vou dar porraja nele. O Diplodoco é um Saurópode bem grande. Mas eu vou tentar encontrar outras criaturas pra poder atacar aqui, cara. Eu preciso fazer o teste. Eu tô muito mais poderoso agora. Eu tenho que começar a treinar. Pera aí. Não, não, não. Eu não posso pensar nisso. Já sei! Em vez de tomar o território do meu pai pra eu ser um líder, vou construir o meu próprio império. Ha, 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 ha! Eu sabia que eu iria conseguir. Ha, 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 ha! Quem é que pode ir com o lobão do gelo? E quem tentar tomar meu império já sabe o que vai acontecer. Não é, lobos? Ha, 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 ha! Isso! Ha, ha, ha! Pode vir, filho. Quem quiser tentar invadir o meu palácio não vai conseguir. Tem vários lobos aqui que estão prontos pra dar a vida pela minha. Meu pai, querendo ou não, agora é um concorrente meu. Ele tem um castelo dele e eu tenho o meu. Se depender de mim, eu não irei atacá-lo. Mas ele sempre pensa que é o mais forte de todos. E ele pensa que todo castelo novo que construir ele vai derrotar. Mas quando ele chegar aqui, ele vai ter uma grande surpresa. Ora, ora, ora! Ha, 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 ha! Vejo que você virou um traidor agora. Montou o seu próprio império. Ha, ha! Nem a humildade de voltar para casa você teve. Pedir desculpas pelo que você fez. Você achou mesmo, pai, que depois de tudo que você fez comigo e falou comigo, eu iria me rebaixar e voltar lá pra pedir desculpas? Eu não, não era nem pra você estar vindo aqui no meu império. Agora que eu me tornei um rei, e além do mais, não só um rei, eu me tornei o lobo mais forte de todos. Ha, ha, ha! Eu sou o lendário lobo do gelo. Vejo que você está muito forte e também está se achando demais. Ha, ha, lembre-se que eu sou o rei há mais tempo e não vou deixar ele isso assim. Você está se achando muito. Está achando que é mais forte do que eu? Então prepare-se, pois isso não vai ficar assim. Você está achando só porque é novo é mais forte do que eu sou velho? Ha, ha! Lembre-se, eu tenho a força! Não só você. Pare de subestimar os seus oponentes. Pare de ser inútil. Ketson, vamos! Mas é claro, mestre. Vamos lá. Ai, que ódio! Eu vou acabar com meu pai agora. É isso que eu vou fazer. E ninguém vai me impedir. Servos, se preparem! E ninguém vai me impedir.